Eu sou o pastor Ivan, pastor da Primeira Igreja Batista de Salinas, norte de Minas Gerais. Eu quero dizer que receber o pastor Odilon Pereira em nossa igreja pela segunda vez tem sido uma alegria muito grande para nós. Há dois anos atrás nós o recebemos e ele ministrou vida total da igreja. E agora, nessa oportunidade, ele ministrou seus maravilhosos dons. E a nossa igreja tem sido abençoada. E eu gostaria de conclamar às igrejas batistas, aos pastores batistas que estejam me assistindo a investir nessa área, em buscar uma ferramenta como esta, que é o curso Seus Maravilhosos Dons. Pastor Odilon, este homem de Deus, tem abençoado a vida de muitas igrejas batistas e outras igrejas evangélicas no Brasil e em mais de 23 países. E a nossa igreja tem experimentado esta bênção e nós queremos repartir com você também essas nossas experiências. Vale a pena convidar o pastor Odilon para estar na sua igreja.